Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo eu quero compartilhar com vocês esse mês de junho, o aniversário da minha filha. E a gente não vai fazer festa, né gente? Mas ela quis ir em alguns lugares pra comemorar o aniversário. O primeiro lugar que ela escolheu foi o BK. Então a gente vai dar um pulinho lá, porque ela quer comer o lanche de lá. E a gente resolveu fazer esses agradinhos pra ela, né? Coisinha simples. Mas foi o que ela pediu, né? Já que a gente não vai fazer uma festa, ela optou por essas opções. E a primeira opção foi ir no BK, então a gente tá indo... Bacon e Fijo. Bom gente, chegamos aqui no BK. Aniversariante. Meu esposo ali, ó. O de bacon, não. Tipo assim, acabou o bacon. É. Então a mamãe vai querer o de bacon. E você, pai? Você gosta de qualquer coisa? Esse aqui é o bacon. Eu acho, né? Eu acho. Tipo assim, acabou o bacon. Cheddar. Olha esse daqui. É verdade. Olha essa mente do mal. Aquele filme parece muito legal. Bom gente, depois de duas horas, conseguimos escolher o lanche. Meu esposo foi lá pegar. Não falei, mas a minha filha tá fazendo esse mês 16 anos. A gente fez o aniversário dela o ano passado. De 15. Tem vídeo aqui no canal, tá gente? A gente fez um aniversário de 15 diferente. Então se você quiser ver, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Pra vocês olharem. E esse ano não. Esse ano não. Não quis fazer festa. Então a gente vai fazer algumas coisinhas que ela gosta. Alguns mimos, né? Em família mesmo. Essa batata do BK é extraordinária, gente. É muito bom. E o lanche também é maravilhoso. Me surpreendeu. Bom pessoal, hoje é dia 20, dia do aniversário da minha filha. E o que a gente vai fazer? Tem uma programação, tá bom? A gente pra começar vai tomar café na padaria, gente. Pra ficar diferente, tá bom? Vamos fazer algumas coisas hoje. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E fiquem de inspiração pra vocês fazerem com os filhos de vocês. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Vocês têm um dia diferente no dia do aniversário, né? Eles gostam de sair, comprar coisas, comer fora, tá bom? Eu espero que eu possa inspirar vocês aí. Bom gente, eu tô fazendo 16 anos, acreditem. Passou tão rápido. Oi gente, deixa os parabéns pra mim aqui nos comentários. Isso gente, comenta aqui bastante parabéns, tá bom? Pra Laurinha. Ela vai amar receber os comentários de vocês. Bom gente, chegamos aqui na padaria, vamos agora tomar o nosso café. Ela pediu de café da manhã o pão de hambúrguer, gente, com coca. Ela ama esse pão de hambúrguer na padaria. Eu e o pai dela encaramos um misto quente maravilhoso com café com leite, gente. É muito gostoso um misto quente de padaria. Bom gente, a próxima parada é aqui nas pernambucanas. A minha filha vai vir escolher aqui um presentinho pra ela. Melhor que a gente comprar, né? Ela vai escolher aqui o que ela quer. Ela já tá lá, ó. Tá vendo gente? Lá atrás. Vamos ver aqui o que tem pra ela. Música Música Chegou a hora de provar as peças escolhidas. Música Música Olha o pessoal, a gente veio aqui no Sondas pegar o nosso almoço, porque o meu esposo... Música É cara feia negra. O meu esposo... Ele tá trabalhando na tarde essa semana, então não vai poder almoçar com a gente. Então a gente veio aqui pegar o nosso almoço. Música Música Olha que saia, mãe, olha que saia. Música Música Bom pessoal, tô passando aqui na Taca de Desesperanças, que eu vou comprar umas coisinhas dentro da casa. Já compramos o nosso almoço. Como eu disse pra vocês, meu esposo vai trabalhar agora à tarde, então não deu pra gente comer lá. Mas não tem nada não. A noite a gente vai voltar pra ir no cinema. Porque hoje ele vai sair mais cedo, gente, tá bom? Então, ó, o pessoal tá vindo ali, ó. E a gente vai comprar umas coisinhas aqui no mercado, que tá quase na hora de vir trabalhar. Bom pessoal, isso aqui foi o que a gente comprou pro nosso almoço, tá? Eu peguei um hot roll pra mim, frito, que eu gosto frito. Pro meu esposo a mesma coisa que ele gosta. A minha filha pediu um hot roll também pra ela pro almoço e um temaki, tá? Esse aqui vai ser o nosso almoço hoje. Eu comprei pra ela agora no mercado ali um chocolatinho e nós vamos tomar uma coca. Esse vai ser o nosso almoço. E pra acompanhar o nosso almoço vai ser esse filme aqui. Pede a vida secreta dos bichos que minha filha escolheu. Bom, gente, é assim que vem. Ó o que vem junto. Um mono tare e um rashi. É isso aí. Bom pessoal, essa é a roupa que a minha filha vai, ó. Foi a roupa que ela escolheu lá na loja, gente. E ela já vai usar, tá vendo, ó? Comprei essa calça aqui que eu achei ela muito linda. Muito linda. E essa blusinha aqui pra combinar, né? Olha, é assim que ela vai, então. Bom, gente, meu esposo já chegou do trabalho. Hoje o patrão dele deixou ele vir um pouquinho mais cedo. Porque agora a gente vai encerrar a noite no cinema, tá? As comemorações continuam, gente. Essa tarde nós ficamos em casa, eu descansei um pouco, tá? E agora ela tá aqui, gente. Olha só. E agora a gente vai no cinema, tá? Pra fechar a noite, pra comemorar, continuar comemorando, né? Esse dia tão especial pra gente. Bom, pessoal, chegamos em casa do cinema e vamos aqui comer uma pizza, gente. Olha. Pizza alemã. Uma delícia. Tá vendo? A gente vai comer agora, assistir. Talvez assistir um filminho, né? Eu vou ver. Porque a gente acabou de vir de cinema, né, gente? Por isso que eu tô achando engraçado. Mas a gente vai colocar aqui um filminho e vamos comer a pizza pra encerrar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto